Pessoal, eu sou o Ronilton Leal, repórter da TV.x. Nós estamos aqui na cobertura desse grande incêndio que vem devastando aqui várias áreas de pastagem, da vegetação aqui na localidade Brejo Novo, município de Palmeira do Piauí, colocando em risco também, aqui ao nosso lado, a reserva Olho d'Água da Chuva. E eu estou aqui nesse momento com o morador Nério Almeida. Nério, eu gostaria que você me explicasse aí como é que começou esse incêndio, o que os moradores fizeram na tentativa de combater as chamas. Rapaz, esse incêndio começou, acho que acidentalmente. Lá no Brejo, pegou fogo no Cocal e infelizmente a gente não conseguiu apagar ele por lá. O Cocal, ele joga o fogo por cima, não por baixo, a gente não tinha acesso a apagar ele por cima. E foi saltando na mata, a gente começou a reunir o pessoal, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda combater ele. Foi passando para as roças de pastagem, já todo mundo vendo a situação. E ainda está tendo risco ainda, está queimando aqui até a outra reserva agora do Reduto. A gente agora está indo para lá para ver se a gente consegue combater esse fogo lá no Reduto. Nery, vocês moradores aqui da região, já tem aí mais ou menos uma ideia do que foi destruído aí pelo fogo? Qual a área total aí que foi consumida pelas chamas? Ainda não. Não deu para a gente calcular ainda não, até porque a gente está... Algum animal foi perdido aí com esse fogo? Não. Que a gente saiba até o momento não. Até agora não. E agora com a chegada do Corpo de Bombeiros do município de Floriano, o que vocês pretendem fazer? Estão fazendo aí, me parece, uma espécie de monitoramento da área, né? Isso. A gente está fazendo monitoramento, está vendo aqui na ladeira o acesso aqui onde está levantando o foco de fogo, para a gente começar a dividir a equipe. Está vindo outra equipe aí, vai ficar uma aqui embaixo e a outra a gente vai agora para o Reduto, que é onde tem um foco muito grande lá também, chegando lá. Você se refere à equipe de moradores da região, né? Moradores. E acompanhar o Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros, exatamente. Ok, muito obrigado, Nery. Disponha. Aqui nós estamos acompanhando, aqui o Corpo de Bombeiros já chegou aqui na cidade de Palmeiro do Piauí. Segundo o sargento, estão fazendo um monitoramento aqui dessa área mais alta, que é a ladeira do João Pereira, vendo aonde encontra-se aí os principais focos de incêndio, tendo em vista que o calor é muito grande, que um sol muito forte nesse momento, e o Corpo de Bombeiros está fazendo um monitoramento da área, né? para atuar aí na tentativa de combater aí o incêndio, os focos de incêndio. O sargento não quis se pronunciar, disse que está fazendo um monitoramento da área. É o pessoal do Corpo de Bombeiros vindo de Floriano, atendendo aqui a um chamado da Prefeitura de Palmeiro do Piauí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.